Meus amigos, hoje, mano, eu vou gravar um vídeo novo pra vocês, tá vendo aqui? Mano, eu quero treinar isso aqui, chama Sissu. Mano, Thiago, você acha que eu vou conseguir? Ó, ó, ó. Olha aqui, mano. Mano do céu, isso aqui, isso aqui é a parte mais difícil de assistir, rapaziada. Que ela tá em dois lados, mano. Ó, ó. Meu irmão, meu irmão. Olha isso aí, rapaziada. Mano. Ah, moleque! Mano, é isso que eu vou fazer hoje. Eu e o Leonardo vai treinar o Sissu, mano. Eu e ele vai ficar fazendo esse mesmo percurso, o oito, e eu na frente do Renato e ele atrás de mim. Então vai que eu quero ver. Tu é, mano? Vai que bora. Aí depois eu vou ficar atrás do Renato e ele vai ficar na minha frente, mano. Porque a gente tem que fazer o troca-troca pra nós dois aprenderem. Tu é, mano? Tu é, mano? Eu vou ficar na minha frente da faseada com os pneus novinho. Acabei de trocar. Se liga só. E, velho, hoje eu e o Renato, mano, vai aprender a andar juntos. Porque eu acho que esse é o único treino que faltou pra gente fazer. A gente já sabe fazer a pista, a gente já tá andando bem. Não tá mais como antes, rodando toda hora, tá ligado? Isso aí é até difícil de acontecer. E hoje a gente vai tentar andar lado a lado, porta com porta. Às vezes tentar até encostar um pouquinho. Mano, hoje, mano, a gente vai fazer um treino muito hard, tá ligado? Vamos partir. Veja, vamos entrar no carro. Mano, vamos ligar o carro aqui. E, velho, vamos ver se eu vou conseguir fazer o oito atrás do Renato e o Renato atrás de mim. Rapaziada, mano, vocês viram o que a gente vai fazer? O Renato tava fazendo esse mesmo percurso que eu fiz, que é o oito, um zerinho ali, um zerinho lá e fazendo em formato de um oito, tá ligado? E, velho, agora eu e ele vai fazer junto. Lembrando, ele tá com motor 2JZ muito mais forte que o meu aspiradinho V6. Até porque eu tenho que treinar a força do meu carro em si, tá ligado? Nos campeonatos que eu for participar, vai ter carros mais fortes que os meus e eu tenho que acostumar com o que eu tenho. Então, mano, chega de enrolação, partiu, mano. Começar esse grande treino que eu tô muito ansioso pra fazer, que é eu e o Renato juntos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?